Esse é o Max do J3, caralho só lança bravo, 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 é o turro meu caralho Vem com lança na mão, com beco na orelha, pra acender mais tarde, vem com lança me dá mó tuinho, que a marola exala o pai, não vai, piranha louca, sentando, oi com vontade Vai jogar pro DJ Gui, e sarra no DJ Max, vai jogar pro DJ Gui, e sarra no DJ Max, ela gosta do menino, e chaga no meio do bairro, ela ama o peco na boca, ela joga com vontade Ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o rei, ai se inza minha droga bataga, com o re Ela me vê na Marconi, quer sentar no meu caralho Eu que na 17, quer sentar no caralho Esse é o Max do J3, caralho, só lança bravo Caralho, só lança bravo É um DJ do SS nessa porra É um terrível caralho Oi com lança na mão, com beck na orelha Pra acender mais tarde É que o lança me dá mó tuinho E a Marola exala o pai Então vai piranha louca Sentando, oi com vontade Vai jogar pro DJ Gui E sarra no DJ Max Vai jogar pro DJ Gui E sarra no DJ Max Ela gosta do menino E chave a menina do bairro Ela é uma mão com beck na boca Ela joga com vontade Mas se usa minha troca Pra jogar pro DJ Max Tá sim, usar minha troca Pra jogar pro DJ Max Aerys Vem na Marconi, quer sentar no meu caralho Eu que na 17, quer sentar no 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 caralho